Oi e aí gatinhos, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou pro McDonald's aqui do Toca que eu fiz, eu juro que eu tentei, não ficou nada parecido, sendo sincera, mas finja que ficou tipo, nossa, que parecido, porque eu tentei, tá? Eu juro que eu tentei. Eu estava na minha casa olhando pro mundo e eu tava com tanto tédio, daí eu fui fazer algo pra cozinhar, mas eu não tava afim de cozinhar. Depois eu lembrei que tinha um McDonald's, então eu fui pegar o meu celular pra ver se tava aberto e tudo mais e tava, daí eu tava muito animada porque eu queria comer um hambúrguer até, viu? Daí eu fui falar com o Luke pra ver se ele queria ir, ele falou que não tava afim, ele queria ver aí o programa dele. Eu falei que era um chato, mas tá bom, né? Daí eu fui ver com as crianças se elas iam querer ir, se elas não quisessem, eu ia sozinha e muito que bem. Eu tinha passado pra ver o Javi no quarto dele e ele tava sem coberta e sem aquecedor e tipo, tá muito frio, porque a gente já tá no Natal, então já tá nevando e tudo mais. Enfim, adoro Natal, gente. E se vocês notarem aí, a casa já está decorada e eu também já postei tour aqui, tá? Enfim, daí eu coloquei coberta, liguei o aquecedor e tudo mais, cheguei pras crianças e falei se elas queriam ir no McDonald's, elas aceitaram. A minha carteira já tava chorando, né? Porque eu achei que eles iam recusar porque tava frio. Quando tá frio, geralmente ninguém quer sair de casa. A Rebeca tinha falado que queria ir com o Henry no McDonald's, daí o Nuno já ficou irritado falando que ela só tá falando dele. Depois eu desci, gente, pra colocar uma roupinha mais quente, né? Porque eu ia sair e tudo mais. Daí eu resolvi colocar essa daí, que é uma blusa de Papai Noel com calça bonitinha, sabe? Como que é? Xadrez e uma botinha super linda. Depois eu falei também pro Luke, eu ia ficar olhando o Javi, porque eu não ia levar ele porque tava muito frio, né, gente? Daí eu peguei a minha bolsa, eu chamei as crianças, peguei a chave também e as crianças pareciam estar surdas, sabe? Que não descia por nada. Chegando lá de esse logo do McDonald's, super original, tá? Que eu acho que esse daí é até o original, né? O verdadeiro é falso, sabe, gente? Porque, sério, tá muito parecido. Mas, enfim, a gente chegou lá, a gente vai fazendo o nosso pedido. Eu e o Noah, gente... Eu não tô tancando esse logo, essa logomarca. Mas, enfim, eu e o Noah, a gente pediu um combo normal, tradicional, e aí é backup de waifus, não sei porquê. Ai, gente, mas eu achei bonitinho o McDonald's, tá? Por mais que não esteja nada parecido. Mas tudo bem, né? Ninguém disse que precisava estar igual, nem parecido. É uma inspiração. Enfim, a gente daí, a gente chegou lá em umas mesas, a gente sentou e ficou esperando o nosso pedido. E uma pessoa bem familiar foi fazer os nossos pedidos. E uma pessoa bem familiar, né? Daí, a moça tinha feito o pedido da Lavine e do Noah, e deu pra gente... Cara, eu tenho uma curiosidade tão grande. Tipo, vocês assustam quando eu chego falando do nada? Porque na minha cabeça, vocês, tipo, que isso que essa menina tá falando do nada? Não sei, é uma curiosidade. Comenta aí se vocês assustam, porque... Não sei, eu chego falando do nada, né? Eu acho bem interessante. Daí, a moça pegou os... Eifus, né? E fez aí, colocou um bolinho, sei lá o que é isso. E colocou também um suco de uva que a Rebeca tinha pedido. Ela pegou também uns guardanapos que o Noah tinha pedido. E, gente, já vai deixando o like de vocês aí, porque eu acho que eu nem me indiguei like nesse vídeo. Mas agora é a oportunidade, né? Então já deixa o like se você tá gostando desse McDonald's totalmente original. E se inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. E se inscreva-se no canal. Depois a gente tinha já terminado de comer e tava muito bom. Eu pretendo voltar mais vezes. Depois eu falei pra eles que eu ia no banheiro, pedi pra Rebeca segurar a minha bolsa. E falei pra eles já irem na porta, né? Que eu logo ia encontrar eles. E aí Se inscreva no canal. Quando eu tava indo encontrar as crianças, eu vi que elas tinham pedido hambúrguer pra viagem, eu fiquei até que bem irritada, né, porque não tinha necessidade de comprar outro hambúrguer que eles já tinham comido e tudo mais, só que depois falaram que era pro pai e eu falei, tá bom, então, e tava muito frio, a gente voltou correndo pra casa. Mas, bom, gente, foi isso o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, inscrever no canal e é isso, um grande beijo e tchau, tchau!